Acabou em Fortaleza. Prioridade, então. Cristiano Panvek tá me avisando aqui. 99,6% dos votos apurados. Evandro Leitão, do PT, levou. Com 50,4% dos votos, eleição bem apertada. André Fernandes, do PL, teve 49,6%. Portanto, Evandro Leitão, do PT, é o prefeito de Fortaleza pelos próximos quatro anos. É bom chamar a atenção para o voto de que eu... Vamos ficar atentos aí aos números aqui em São Paulo. Fala, Cláudio. Então, só para destacar que o Evandro Leitão, portanto, tem um papel muito importante nisso tudo, porque é o único prefeito eleito pelo Partido dos Trabalhadores em todo o Nordeste. Exatamente a região, em todas as capitais do Nordeste, né? Exatamente a região onde o presidente Lula e o PT sempre reinaram absolutos, né? E o que a gente viu foi uma ampla derrota do PT também no Nordeste. E agora, mas com essa exceção aí, mesmo assim, ali pelo pau do canto, né? Mas, de qualquer maneira, o PT do Ceará vai ganhar um relevo maior, digamos assim, uma presença mais significativa no coração do presidente Lula, tão humilhado com esse resultado. Olha...